Olá! De olho no Enem! O pedido para a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio começa hoje. A solicitação precisa ser feita na página do participante, no endereço aqui da tela, até o dia 28 de abril. Para conferir quem tem direito à isenção, acesse o site do Ministério da Educação. PIS-PASEP. A nova rodada de pagamentos do abono salarial foi liberada nesta segunda-feira. Quem nasceu de janeiro a junho ou tem o dígito final do PASEP de 0 a 3, poderá sacar o valor referente ao ano base 2021. Para os demais trabalhadores, o abono salarial será liberado conforme o calendário original. Relações internacionais. E a viagem do presidente Lula à China e Emirados Árabes resultou em acordos que ultrapassam 60 bilhões de reais. Tecnologia, agronegócio, cultura, transição energética, saúde e educação são algumas das áreas que saíram fortalecidas com essa parceria. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.